Hoje eu vim mostrar pra vocês a Box Scarlet do mês de março e ela está muito maravilhosa, gente. Assim, na minha opinião, está perfeita. Então eu vim mostrar pra vocês quais produtos estão vindo na Box Scarlet de março e se valeu a pena essa assinatura deste mês. Pra quem não conhece, a Box Scarlet é uma box de assinatura premium no qual você assina, você pode optar pelo mensal, semestral ou anual e custa a partir de R$169,90. O plano anual, que é o plano mais em conta. Lembrando que nós temos cupom de desconto, então você acaba tendo também um desconto caso você queira assinar, tá? E aí, gente, algumas pessoas me perguntaram se tem frete. Tem frete, pra mim fica super baratinho, fica R$5 só de frete, então você tem que calcular lá no site pra ver se o seu frete, quanto que vai ser, tá? E também outra questão é sobre o pagamento. Então o pagamento deles, eles vão, vamos supor que você assine o plano anual, eles vão tentar descontar o plano total parcelado em 12 vezes. Caso você não tenha o limite, então eles vão cobrar mês a mês, tá? O meu mesmo é cobrado mês a mês. E aí, essa Box Scarlet, gente, o legal dela, o ponto positivo, que é o mesmo ponto negativo, é que, vai depender do seu perfil, né, vem os mesmos produtos pra todo mundo. Então todos os assinantes vão receber os mesmos produtos. Não tem essa de ser blogueira, de ter conta no Instagram, grande, enfim. Todo mundo vai receber exatamente os mesmos produtos do mês. Então, no começo do mês, eles fazem, no final do mês, né, eles fazem uma live, mostrando quais serão os produtos, os spoilers, e aí a gente recebe todo mundo a mesma caixinha. E aí é um ponto positivo, porque não tem diferença, e também acaba sendo um ponto negativo, caso você não goste de algum produto, você não queira aquele determinado produto, mas vai muito do seu perfil de consumo. Se você é uma pessoa que gosta de tudo que é coisa, usa maquiagem, usa perfume, usa de tudo, gosta de tudo, é perfeito pra você. Agora, se você já é uma pessoa que tem uns detalhes que, ou você não usa maquiagem, ou você não pode usar skincare, tem alguma condição dermatológica, aí já é uma Box que talvez não se encaixe pro que você necessita, né, talvez você precise de uma Box com perfil de beleza. Mas a Scarlet, pra mim, ela é muito, muito incrível. Eu gosto também de Box com perfil de beleza, mas eu gosto muito da Scarlet, porque é uma Box que vem bastante valor agregado em produtos. Normalmente vem assim, normalmente não, né, eles prometem que sempre vai vir de R$400 pra mais. Então sempre vai vir, você pagando aí R$169,90 no plano anual, todos os meses vão vir R$400 no mínimo, e normalmente passa, tá, tem mês que chega a R$550, R$600, dependendo do mês dos produtos que vem. Esse mês a Box tá muito maravilhosa, e eu já vou começar mostrando pra vocês os produtos que vieram. Sempre vem, gente, tipo uma revistinha, tá, mostrando algumas coisas, falando algumas coisas, dando dicas e tal, e falando também dos produtos. Então aqui estão os produtos que vieram. Eu vou começar do produto mais barato pro produto mais caro, e indo fazer, tipo, umas primeiras impressões que eu tive ao receber os produtos na caixa. O primeiro produto é esse creme de mãos da The Body Shop, da Fragrância Sakura no Ki. Ele custa R$29,90, vem 30 gramas, e a validade tá pra abril de 2025. Esse produto, gente, é um produto que teve gente que não gostou, que veio na Box, falando que creme de mãos é o produto mais baratinho, realmente é um produto, né, custa R$30,00, R$29,90, mas eu acho, sim, que é um produto super premium, sabe? Porque eu acho muito chique, gente, de verdade, a gente vê, assim, as pessoas mais chiques que tem um creminho de mão ali na sua bolsa pra utilizar durante o dia, às vezes sai e tal, precisa de um hidratante pras mãos, né, acaba, sei lá, indo no banheiro, lavando as mãos, e aí tem um hidratante pra mãos. Então eu acho realmente um produto muito chique, porque, tipo assim, a gente pode até pensar que é barato, mas se você for fazer a conta, tem 30ml, se não são 30 gramas. Cada ml custa R$1,00, então, assim, é um produto caro se você for fazer a conta por ml. Diferentemente de um hidratante corporal, que dependendo, o ml pode sair mais barato, né? Então, assim, se a gente for ver, é um produto premium, é um produto muito caro, se a gente for pensar na quantidade de produto que vem. E ele é caro porque ele é um produto realmente específico pra mãos. Vou aplicar aqui com vocês. Gente, essa fragrância, eles não poderiam ter escolhido melhor fragrância. A Sakura Nook da The Body Shop é um cheiro tão delicioso, tão delicioso, sério, é cheiro de flor de cerejeira, né? Que a Sakura Nook é flor de cerejeira. E aí, gente, vou aplicar aqui, ó, pra gente ver. Normalmente, os cremes de mãos, eles são específicos pra isso, porque ele é todo pensado pra isso, né? A cosmetologia dele. Então ele precisa ser bastante hidratante, porque a mão é um local que demanda muita hidratação, né? Porque a gente tá muito exposto às mãos. E, ao mesmo tempo, ele não pode ficar oleoso e pegajoso. Ele tem que secar rápido, porque você sempre tá utilizando as suas mãos pra fazer as coisas, segurar, copo, enfim. Então não pode ficar aquela gordureira. Então, se a gente for ver, creme de mãos é uma coisa valiosa. É uma coisa que a gente realmente precisa pro nosso dia a dia, olha. Então esse aqui é muito gostoso. Nossa, que cheiro maravilhoso. Eu amo essa linha de Sakura Nook. Teve uns meses atrás que veio o Shower Gel de Sakura Nook. É muito gostoso. Eu tenho um restinho dele, porque eu fico com dó de utilizar e de acabar. E, ó, tem que ser assim. Tem que ficar sequinho, tem que ficar confortável. Então, por isso que hidratante de mãos é uma coisa que eu gosto muito, né? E aí, como eu falei no começo, por ser uma box sem perfil, você pode gostar, amar, ou, dependendo, vai ter produtos que você não vai gostar, que você não tem costume de utilizar, como muitas meninas não têm costume de usar creme de mãos. Mas se vocês querem uma dica, gente, utilizem, deem uma chance, porque vocês vão gostar bastante. A mão fica bem hidratada, fica muito bonita, sabe? E, com o tempo, a gente vai até prevenindo o envelhecimento das mãos, que a gente precisa, né, realmente cuidar para prevenir, porque tem muitos danos que vêm diretamente nas nossas mãos. Produtos que a gente utiliza, enfim. O próximo produto que eu amei receber foi este picolé de goiaba, que não é um picolé, tá, gente? É um sabonete em barra, em formato de picolé, coisa mais linda. Ele tá custando R$48,00, então é um sabonete em barra esfoliante, mas é bem caro também, então acaba sendo um produto premium. É da marca Feito Brasil. A marca Feito Brasil é uma marca mais natural, e, se não me engano, são produtos manufaturados. Então, são feitos manualmente, tá? Então, tem todo um, querendo ou não, uma valorização, né, desse processo. E acaba que a gente tem um produto muito legal, muito diferente. E aí, gente, poderiam vir duas fragrâncias diferentes, tá? Tanto que aqui tá mostrando a de caju. Então, pode vir ou a de caju ou a de goiaba, tá? E aí, pode vir uma dessas duas, tá? Vai vir uma das duas. Pra mim, então, veio a de goiaba. E eu amei, gente. Parece muito com um picolé. Eu vou retirar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda. Olha a cor. A única coisa que eu percebi é que, aparentemente assim, cheirando, sinceramente, eu não senti muito a fragrância de goiaba. Talvez, na hora que eu for utilizar no banho, eu sinta mais, exalando mais a fragrância de goiaba. Porque assim, tá um cheiro muito gostoso, muito agradável, mas não tá forte de goiaba. Eu imaginei que seria bem aquele cheirão de goiaba mesmo. Mas talvez quando passar água, tal, exale mais, tá? Gente, muito lindo. Toda a embalagem deles é biodegradável e compostável, se não me engano. Então, pra quem tem plantinhas também, é legal pra utilizar. E eu amei muito, muito, muito. Gente, eu olhava nas lojas Renner. Às vezes eu ia nas lojas Renner e eu via, não sei se é da mesma marca, se é de outra marca, que tinha esses sabonetinhos do estilo de sorvete. Eu sempre quis muito testar. E eu ainda não testei, gente, porque eu tô com dó. Mas ele tem, ó, sementinhos de goiaba, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas ele tem, então é tipo uma esfoliação que ele faz. Um sabonete esfoliante em barra. Gente, eu amei, porque era um produto que eu já tinha vontade de testar. E depois, talvez, eu faça um vídeo pra vocês testando. Eu fiquei com medo de usar, testar, ver o cheiro e tudo. E aí, como eu não sabia se ele ia derreter muito fácil, esse tipo de coisa, eu não sabia se eu ia conseguir mostrar pra vocês. Então, eu vou deixar aqui. Trouxe bonitinho. Depois eu vou testar. Talvez eu faça um vídeo mostrando pra vocês. Tudo bonitinho. O próximo produto, gente, é um gloss da Bruna Tavares, tá? Da Disney 100, tá? É super famoso esse gloss, né? O chamado Gloss Babinha. E eu vou experimentar ele aqui com vocês, tá? O preço dele é R$52,90. Deixa eu ver se eu consigo achar a validade. Validade de janeiro de 2027, tá? Olha essa embalagem, que coisa mais linda. Quando a Bruna lançou essa linha da Disney, né? Fez muito sucesso. Foi muito falado, né? E olha, gente, que perfeição esse gloss. Coisa mais linda. Algumas meninas não gostaram muito, porque é um gloss que foi um pouco mal falado. Mal, né? Por conta dessa babinha e tal. E eu vou aplicar aqui com vocês. E eu vou mostrar pra vocês como que... Se ele realmente faz babinha. Olha, ele é bem grosso. Vou aplicar uma quantidade grande. Deixa eu ver se tem cheiro. Nem tem cheiro. Ele é muito brilhoso. Eu amo gloss, gente. Eu amo. Eu sou a doida do gloss. Eu amo. E aí... Eu vou passar bastante, porque eu normalmente passo bastante. O que que eu acho, tá? Se a gente for fazer aquele teste que todo mundo faz de ficar abrindo e fechando a boca... É um pouco óbvio que o gloss vai fazer babinha, tá? Mas eu acho que é interessante a gente testar no uso normal. Então, a gente vai ficar abrindo e fechando a boca? Não, a gente não vai ficar, né? Então, assim, gente. No uso normal... Ó, eu passei bastante quantidade. Olha que brilho maravilhoso que deixa. E aí, sim. No uso normal, ele faz babinha. Vocês estão vendo aqui do ladinho, ó? Ó, tá vendo? Então, não vamos forçar a barra também, né? Fazer, porque ninguém vai ficar no dia a dia esfregando a boca assim. Mas realmente ele faz, ó. Dá pra ver que ele faz essa babinha bem cantinho quando a gente tá conversando. Só que o que que eu percebi? Eu usei ele. E aí, o que que acontece, gente? Porque pra realmente a gente ter um gloss que ele vai durar mais tempo, ele precisa ter... Ele precisa realmente ser um pouquinho mais colentinho. Que é pra ele ter uma longa duração. Se ele for um gloss muito lisinho, muito fininho, ele vai ser um gloss que você tem que reaplicar mais vezes durante o dia pra você manter ele com essa aparência de gloss. Então, esse gloss aqui, ele é um gloss mais pra ter uma alta durabilidade do gloss. E acaba que por conta disso, ele realmente vai ser mais colentinho mesmo. Que é meio que pra ele fixar mais, sabe? E ficar mais tempo na boca. E aí, ó, vocês viram? Ele vai formando. Conforme vai passando o tempo, ó, ele realmente forma uma babinha, ó, falando normal. Então, como eu falei, a gente não pode exagerar que ninguém vai ficar fazendo, né? Fechando a boca. Mas ele vai, ó, conforme a gente tá conversando, ele vai formando. Ainda assim, eu preciso dizer que eu gostei bastante. Porque pela experiência de testar esse produto, sabe? Porque foi um produto muito falado, né? Umas pessoas elogiando, a maioria criticando por conta de formar a babinha. A gente vê que ele realmente forma. Mas é uma coisa estrondosa, uma coisa que dá pra gente utilizar. E outra coisa que eu percebi é que você aplica ele, por exemplo. Aí você fica um tempo com ele nos lábios. Ele vai ficando mais sequinho e ele vai parando de formar essa babinha, tá? Então, conforme vai passando o tempo. E ele é um gloss realmente mais grossinho. É pra quem gosta de gloss. Eu, de verdade, eu gostei do produto. Não é, né? Um dos melhores, assim. Porque ele realmente faz essa babinha. Mas eu gostei. E eu achei que valeu super a experiência de ter esse gloss na Box Scarlet. O próximo produto, gente, é a proteína capilar da Braé. Hair Protein. Ela custa R$119,90. E ela vem nessa caixinha maravilhosa. A Braé sempre arrasa nas embalagens. Maravilhosa, né? E aí é este potinho aqui, tá? O que é essa proteína da Braé? Ela é, na realidade, um leave-in, tá? Pra gente utilizar a validade. Eu esqueci de falar. Ó, dezembro de 2025, tá? E é um recente lançamento, tá? Da Braé. Então, é um produto relativamente novo que a gente já tem na Box Scarlet. Então, gostei muito porque é praticamente um lançamento. E a gente já tá tendo a chance de experimentar esse produto. Ele é, gente, um leave-in. Eu olhei a composição. Ele é riquíssimo em aminoácidos mesmo. Em proteína mesmo. Realmente, do nome, né? Hair Protein. Então, ele tem muita proteína. Ele é, eu considero, um tratamento de reconstrução sem enxágue. Porque ele é um leave-in. Então, você não precisa enxaguar esse produto, tá? Ele é realmente pra reparação. É pra cabelos mais danificados mesmo. Claro que quem não tem cabelo danificado também pode utilizar. Porque a gente também faz reconstrução em cabelos saudáveis, né? Pra mantê-los ainda mais saudáveis. E aí, esse produto aqui eu gostei muito, 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 muito infinitamente mesmo de receber ele na Box Scarlet. Eu amei a proposta dele. Eu achei diferente. Eu achei... Acho que toda vez que tem Braé, na verdade, eu gosto. Porque a Braé é uma marca que eu gosto. E aí, se vocês quiserem, depois eu posso trazer... Tô pensando em trazer resenha desse produto aqui no canal. Porque é um produto que eu acho que vale muito trazer uma resenha dele. E aí, eu usei esse produto no meu cabelo, tá? Então, eu fiz uma lavagem normal. Isso que a gente tem que pensar também na hora que a gente for utilizar. Porque ele é um leave-in. Ele é um tratamento sem enxágue. Mas é um tratamento de reconstrução potente. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai usar antes. Então, de repente, se a gente utilizar shampoo, condicionador e máscara já reconstrutor. E depois vier com o leave-in cheio de proteína, do jeito que ele é capaz, que pode pesar nos fios. E em vez de deixar bonito, deixar feio, sabe? Eu acho que tem que tomar esse cuidado. Eu mesma lavei com um shampoozinho bem básico, nutritivo. Só passei o shampoo e o condicionador que tinha óleo na composição. Então, ele é um pouco mais nutritivo. Nada muito potente também. E aí, depois, com ele úmido mesmo, eu passei a hair protein. Eu passei... tem que passar pouquinho, tá? Pra não pesar no cabelo. Então, eu passei mais ou menos uns dois tantos desse. Eu passei o primeiro tanto assim, ó. Então, começa das pontas. Pode ser com ele úmido ou seco. Começa das pontas, vai espalhando. Aí, depois, eu peguei mais um tantinho desse e passei no restante também. A fragrância dele é uma fragrância gostosa. Mas é uma fragrância bem suave, tá? Não é nada forte, não. E aí, é muito bom. Eu gostei bastante. Eu já tinha utilizado livins com proteínas antes, assim, mais reconstrutores. Que pesavam muito nos meus fios. Não no sentido de deixar oleoso, mas pesar no sentido de deixar áspero. De deixar até mais rígido, sabe? O cabelo. Porque a reconstrução, ela é mais pra isso mesmo, sabe? A proteína é mais pra gente ganhar massa no cabelo. Pra deixar mais até o fio, de repente, mais grosso e tal. E isso acaba, às vezes, enrijecendo os fios. E ele é tão lindo, gente. Ele tem brilho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ele tem mica dentro. E eu gostei bastante do resultado, tá? Ele é bastante condicionante. Então, ele também tem muitos ativos condicionantes aqui dentro. E aí, eu passei, sequei normal com o secador, como eu sempre faço. E depois, apliquei o olhinho. Que, inclusive, recebi no mês passado da Brae também. Na própria Box Scarlet, que é um olhinho maravilhoso. Então, ele é realmente um livim pra você passar. Ele tem proteção térmica. Então, tipo, eu passei e sequei. Já tava livre de dano térmico, né? No meu cabelo. E eu gostei bastante. Achei que alinhou os fios. E achei que na primeira aplicação, já meio que repôs um pouco de massa capilar, sabe? Ficou bem cheio o cabelo, apesar de soltinho. Eu gostei bastante. Eu acho que depois vale uma resenha. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E aí, o último produto. E juntamente com esse que foi uma estrela, né? Na box, a gente tem também um perfume maravilhoso da The Body Shop. Que é o perfume Choice Bold. Que significa escolhas intensas. Então, só pelo nome a gente já consegue imaginar aí que fragrância que ele traz, né? E ele custa R$149,90. Somando aí mais de R$400,00 em produtos maravilhosos da Box Scarlet de Março. E eu vou falar um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês como que é o frasco dele. É lindo. É maravilhoso. Eu gostei muito desse produto. Gostei muito de receber. Faz tempo que o pessoal tá querendo um perfume mesmo. Um perfumão. E eu já usei bastante. Quando a gente fala, como eu falei, do próprio nome, né? Choice Bold, escolhas intensas. A gente imagina um perfume intenso. E ele realmente é um perfume mais intenso. Mas eu vou explicar um pouquinho mais da fragrância dele pra vocês. Ó, eu já usei até bastantinho desse perfume. Ele é uma fragrância floral oriental. Então, ele tem um pouco de... Até especiarias, eu diria assim. Quando a gente aplica ele... Eu já apliquei hoje, mas eu vou dar mais algumas borrifadas. Quando a gente aplica ele, ele tem uma saída floral fresca. A gente sente um pouco de jasmin nele. Muito gostoso. Depois de um tempo, vai saindo as notas mais frescas. E ele vai ficando um pouco mais quente. Ele tem nota de baunilha, vanila, né? Só que não é doce, gente. Ele não é nada doce. Na saída, ele é refrescante. Mas não um refrescante de laranja, de cítrico. Um refrescante floral. Um fresco, vamos dizer assim. Não chega a ser refrescante, mas um fresco. E aí, como eu falei, apesar dele ter no fundo a nota de vanila, ele não tem cheiro adocicado. Ele vai esquentando. Ele tem um pouco de musk, mas não fica amadeirado. Ele fica bastante... Eu sinto bastante o patchouli, que ele tem nota de patchouli. Eu sinto esse... Sabe? Esse quentinho do patchouli. Mas é muito gostoso, gente. É uma fragrância mais noturna, porque é uma fragrância mais quente. Não é tão fresca. Principalmente as notas de fundo dele, né? Que ficam na pele. Eu senti que ela é uma fragrância que dura bastante tempo na pele. Mas eu não sinto ela exalar excessivamente. Sabe? Como alguns produtos mais frescos exalam muito. Eu sinto que o tempo todo ela é um pouquinho mais rente à pele. Então não é aquele produto que incomoda. Não é aquele cheiro que incomoda. Aquele perfume, apesar dele ser intenso. Não é aquela coisa que exala muito. Que todo mundo, assim, vai sentir. Eu sinto ele um pouco mais rente à pele. Então eu gostei bastante do produto. Eu não tenho nenhum perfume, assim, mais intenso. Normalmente eu sou mais dos body splashes. Perfuminhos mais frutadinhos. Mais pro docinhos. E mesmo assim eu gostei dele. Porque é uma proposta diferente do que eu já tenho. Então eu acho que pro inverno. A gente tá no outono, né? Quando a gente tiver, de repente, no outono. Aqueles dias mais fresquinhos. É uma proposta muito boa pra esses dias. E eu amei receber. Inclusive, antes dele chegar. Eu já tava pensando que eu ia dar de presente. Mas quando ele chegou eu gostei da fragrância. Apesar de não ser o estilo de fragrância preferida minha, né? Que, como eu falei, é mais frutadinho. Mais docinho. Às vezes mais fresquinho. Mais suave. Apesar disso, eu gostei muito da proposta dele. Eu gostei muito. Então eu vou acabar utilizando ele. Como eu falei, nesses dias mais fresquinhos. Aí que a gente tiver de outono. Um perfume mais noturno. E muito gostoso. É bem gostoso mesmo. Diferente do que eu já... De todos os produtos, assim, perfumes que eu tenho, sabe? Então eu gostei bastante mesmo. Então essa é a composição da box de março. Gente, eu não tenho o que falar. Uma box perfeita. Eu amei. Todos os meses eu gosto muito da box Scarlet. Mas esse mês tá um arraso, assim, maior. Porque todos os produtos que vieram. Foram produtos que me agradaram. Foram produtos que eu gosto. Como eu falei, né? Vem igual pra todo mundo. Isso é um ponto positivo. Porque ninguém vai ter. Ah, e tal pessoa recebeu produtos melhores. Não, vem os mesmos produtos pra todas. E ao mesmo tempo, por não ter perfil de beleza. Você, às vezes, Ah, não uso creme de mãos. Ah, não gostei da fragrância desse perfume. Pode acontecer, né? Mas, sinceramente, eu achei uma box muito maravilhosa esse mês. Olha, parabéns. Eu amei, amei, amei. Eu sei que tiveram várias meninas que não gostaram tanto desse mês. E, sinceramente, eu nem entendo muito por quê. Porque eu achei perfeita. E eu amei demais a box Scarlet de março. E é isso, gente. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários. Se tiverem alguma dúvida sobre como funciona a assinatura. Que eu respondo vocês. Tudo bem? E é isso. Finalizo dizendo que vale muito a pena. E vou deixar aqui pra vocês as outras aberturas. Então, a playlist com todas as boxes Scarlet que eu já recebi desde o tempo que eu assino. Então, se você quer ter uma ideia. Se realmente vem coisa de marca. Se realmente vem coisa de qualidade. Dá uma olhada nessa playlist. Assista aos outros vídeos. Com as outras edições. As edições anteriores. Pra você fazer esse balanço aí. Se realmente vale a pena. Que, na minha opinião, vale muitíssima pena a assinatura do box Scarlet. É isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.